e vamos iniciar o treino hoje o treino hoje vai ser na praia nossa galera já tá até de pé ali de pé não sentado esperando eu tava penteando meu cabelo tava difícil fiz chapinha ontem à noite e aí tive que dar uma retocada na chapinha e aí galera vamos pra praia hoje é detalhe o treino hoje vai ser com o peso do corpo e sem acessórios quer dizer na verdade o que a gente encontrar por lá a gente vai usar espero que não tenha nada porque se tiver lá um paralelo epípedo que é muito difícil encontrar na praia você não tem que usar a prova está aí ela já está preparada pra fazer vocês sofrerem na praia então vamos lá então vamos lá vamos lá passear e vai vamos que vamos E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, Rafael! Vamos lá, Renato! Vamos lá! Renato! Renato! Vai, Renato! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Força! Vamos lá! Desce mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Desce mais isso aí! Desce! 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 Desce mais de mögues! Desce mais de mögues! Desce mais de só? Desce mais de lá! Desce mais de lá! Desce mais! Você acha que você não tem mais isso? Desce, desce, desce e desce. Desce, desce, desce e desce. Desce, desce, desce. Desce, 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 desce. Desce, desce. Dezida Vinha 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 No chique T The Abra Vinha Vinha Boa Seis Coito Asso E Seis Há Bora! Respira, contra a água todo! Vamos, vamos, vamos! Acaba contra a água! Levanta mais um peso aí! Vai! Aeee! Ae! 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 E quando todos achavam que já tinha acabado, começou de novo, né? Porque a volta tinha o quê? Dá só uma olhada! Barra fixa! Eu sei que em frente... O que que é isso aqui, Dri? Que é a Reserva da Jureia! Reserva da Jureia! E esse lugar vermelho aqui é o quê? Esse aqui é o Batalhão de Bombeiros! Batalhão de Bombeiros! E dá só uma olhada no que tem ali! Gente, ó! Barra fixa! Então todos vão sofrer! Principalmente... Você, Renata! Você já fez Barra fixa alguma vez? Não! Não? Não! Não se preocupa não, que agora você vai aprender a fazer! Vai aprender e fazer! Nem que seja a última coisa que você faça na sua vida! Certo? Vamos embora então? Vamos embora! Agora! Vem raça! Vem raça! Vem raça! Vem raça! Vem raça! E aí chegamos para a Barra fixa! Vamos ver quem consegue fazer Barra fixa aí gente! Quem é o primeiro que se propõe aí a fazer? Vambora. Quem é que é o primeiro? Vai indo. O problema é que eu não alcanço, né? Não tem problema. Ninguém mandou você ficar pequena. Mas tenta fazer isso. Salta primeiro. Vamos ver se alguém aqui consegue... É alto, mas... Vamos ver. Vai, prof. Pula aí na bagaça. Eu quero ver a Renata. Isso. Ah, moleque. Isso aí é gente que rala. Não é gente que faz, não. É gente que rala. Olha aí, gente. Caramba, não faz três não, senão eu não vou conseguir nem fazer uma. Pra não ficar feio pra mim. Ó, prof. Caraca. Um dia eu vou ser assim também. Eu já tô vendo. Ó a cara da Rê, ó. Vai, Rê. Você é a próxima. Vamos lá. A Rê com um metro e sessenta. Vai lá. Rapaz, eu tô... Vai precisar... Ih, essa eu quero ver. Vamos ver. Jesus amado. Mobilizou toda a reserva ecológica. Vamos embora. Já tá valendo. Vamos embora, exatamente. Trabalho em equipe. E aí, grande, Rê. Parabéns. O importante é fazer, né? Como você não fez, então não conta. Então, beleza. Brincadeira, Rê. O que valeu foi a força de vontade mesmo, ó. E agora vamos pro Rafa. O Rafa não. Esse aqui, eu vou até filmar de perto. Vamos lá, Rafa. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair aí nessa barra fixa. Pode fazer do jeito que você quiser. Rafa aí, campeão mundial aí de barra fixa. Ó, caracas. Vai pensando. Depois de tudo isso que vocês viram no vídeo, depois daquele treino com madeira, pintando o diabo, como dizem, né? Caracas. Parabéns. Vamos embora, então, né? Vamos embora você, né? Minha vez, então? Então, beleza. Então, filma aí. Vamos ver. Por favor, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aí, Rafa. Pode segurar isso. Segura o pau. Tem que você estar humilhando, né? Quer dizer, o pau de selfie. Isso, vamos ver. Tem que você estar humilhando. Tá, então vamos lá. Ah, gente, é facinho, ó. Tá vendo? Curtinho, ó. Que maravilha. Já tenho dois metros de altura, praticamente. Isso aqui, pra mim, já tá uma benção. Arrasou! E vamos embora, vamos continuar. Fui!